Turma do Danone, muito boa tarde Rubens Boa tarde Roberto, boa tarde a todos vocês E a você amigo torcedor A turma do Danone sai jogando com goleiro Zé, número 1 Luan, número 2 Kekel, número 3 Gaspar, número 4 Meia-Duzi, Augusto No meio de campo, número 5, Hulk Número 7, Olavo Número 8, Felipe Número 9, Xará Número 11, Ferrarese E número 18, Murilo O treinador é Gustavo Agora vamos com a equipe do América Barbarense Doze, Anderson Dois, Ni Três, Del Treze, Ney Meia-Duzi, Gabriel Número 5, Bi Número 7, William Número 8, Gu Número 9, Perica Número 10, Guinho E número 18, Nil O treinador é Baby Agora o árbitro da partida Demerval Benedito é o árbitro da partida Demerval Benedito Gomes é o árbitro da partida Marcelo da Silva Bandeira 1 E Lídio Nery É o bandeira 2 Ok, Rubens Cunha Trazendo as escalações de América Barbarense Turma do Danone Que há 3 minutos e 40 já estão correndo atrás da bola Aqui no Merzinho Daniel Toma posição para cobrança Turma do Danone com Ferrarese Não, não, Ferrarese Fez o levantamento para a grande área Tentou a subida Chegou a zaga do América Barbarense A bola volta ainda com o jogador Felipe Trabalhando Felipe Solta a bola Afasta a zaga do América Barbarense Rubão, por gentileza Confirmando camisa número 7 Da turma do Danone Camisa número 7 É... O 7 não O... O... Depois do 5 Qual que você fez aí na escalação? Iago ou Lago? É o 7, Olavo Né? 7, Olavo Olavo Lago? Olavo 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 Então o... O... O Felipe que número que é? É 8 Felipe é 8 Felipe é 8 E o 7 é Olago Exato Olago é o número... Número 7 da turma do Danone Eduardo Coelho e o Fofão A sua expectativa para esse jogo Momentos iniciais da partida Grande decisão do campeonato da 4ª divisão A expectativa por... Como sempre a Rádio Brasil Acompanhando de pertinho, né? Mostrando todos os melhores momentos aí Acompanhando de perto Para chegar a essa situação com o América E também a equipe da turma do Danone É uma expectativa legal Um bom público, né? Não está super lotado evidentemente Mas um público muito bom Para uma final Que realmente Essas duas equipes Pizeram para merecer Chega a situação Se você for fazer a aposta Pelo que você viu Das duas equipes Eu diria que o América Barbarense Leva uma pequena vantagem Mas é jogo final Jogo final não tem essa Prevalece o espírito de luta A vontade e a determinação Então A expectativa É para uma grande partida Bola solta No comando do ataque Da equipe do América Barbarense Bola congu Aqui pelo setor direito Sobra coni Pela direita Trabalha o lateral direito Da América Barbarense Fez o lançamento Era para o William O William não foi Bola muito forte Se perde para a linha de lado Em manual para a turma Do Danone cobrar E atenção Torcedor da Brasil Textil Canatiba Odins do momento Gira o tempo E o placar do futebol Aqui no Mirzinho Daniel Cravados Agora seis minutos Primeiro tempo Decisão do título Da quarta divisão Barbarense De dois mil e dezoito No placar Brasil Você confere comigo América Barbarense zero Turma do Danone Também zero Textil Canatiba Odins do momento Roberto Mia Boto É comigo E todo o time Mas o da Brasil O Danone Vem para o campo De ataque com o Luan Lá pelo setor direito Trabalha o lateral Tocou lá na ponta direita Chega a zaga Chegou Gabriel Toca a bola para fora Em manual para o turma Do Danone cobrar Lá pela ponta direita Vai alçar bola Vai alçar bola na grande área Chega primeiro a zaga Do América Barbarense O Artro marca a falta Posse de bola para a defensiva Do América Barbarense Textil Canatiba Textil Canatiba O jeans do momento Sinônimo de inovação E sustentabilidade Fabricado com qualidade E tecnologia Textil Canatiba O melhor jeans Do Brasil Posse de bola Com o América Barbarense No seu campo defensivo Representante da vila Aparecida Aqui de Santa Bárbara do Oeste Vai para alçar a bola Vai cobrar O tiro de meta Favorável Equipe Do América Barbarense Perna esquerda Na bola A bola cai ali No meio campo Deu toque na bola O Ferraresi Camisa 11 Da equipe Da turma Da Damone Solta a bola Lá pelo setor direito De novo com o Ferraresi Trabalha pela meia direita Fez a finta Ingressou na grande área Tocou na bola O goleirão O Anderson Manda a bola Para a linha de fundo Escanteio A Gabriel Estava na cobertura Mas mesmo assim O Ferraresi chutou E a bola foi para a linha de fundo Escanteio Rubens Olha escanteio Um bom momento Quase Quase O primeiro gol Escanteio Que o jogador Ele não tem pressa Mas guarda a chuva aberto Lá vem bola Turma do Danone Na cobrança Do esquanteio Bola levantada Tirou a zaga No rebote Sobrou ali com o jogador O Augusto Veio a zaga Do América Barbarense Sobra de bola Vem ficando ali Conguinho Trabalhou outra vez Volta a bola No campo defensivo Do América Barbarense Lançamento em profundidade Para Perica Lá pelo setor esquerdo Tocou de cabeça Mas deu chance Aparecendo a zaga Da turma do Danone Toca a bola Para a linha de fundo Ou melhor Para a linha de lado Em manual Para o América Barbarense Cobrar Lá pelo setor esquerdo Jogador da turma Do Danone Fica caído Zero a zero Oito minutos e vinte Decorridos de partida Deste primeiro tempo Refrigerante esportivo O refrigerante do prazer Vários sabores Para o seu paladar Em dois litros E duzentos e cinquenta ml Refrigerante esportivo Uma empresa Da família Parase Jogo parado Aqui no Merzinho Daniel Jogador da turma Do Danone Sendo atendido Agora sim Já vai se levantando Pois não Um bom público Para essa decisão A turma do Danone E América Barbarense O Rubão por gentileza O camisa dez Da turma do Danone Quem é? Olha o camisa dez Não tem É o número onze Onze Ferrares Ok Mas parece que eu estou vendo Um camisa dez Aqui em campo Depois você checa Para mim Por gentileza É que o rapaz Falou que não tinha Então Tudo bem Vamos lá Assistec Comércio e serviços Em motores elétricos Rua Vereador Sérgio Leopoldino Alves 177 No Distrito Industrial Santa Bárbara do Oeste Telefone 3463-6500 Assistec Comércio e serviços Em motores elétricos Um abraço Ao Maurício Tales E Ana Clara Ligados aqui No futebol do Brasil O América Barbarense Tem a cobrança Descanteio Lá pela ponta esquerda Quase dez minutos Primeiro tempo Zero a zero Lá vem o América Barbarense Na bola parada Lá pela esquerda Está autorizado Lá vem Na cobrança Descanteio Na primeira trave Tirou as agolas Sobra Rebateu O jogador da equipe Do Dadone Evita o primeiro gol Do América Barbarense E na complementação A bola jogada Para fora Rubens O América Barbarense O Jaqueta Inclusive Marca escanteio O hábito da partida É um jogo muito Laica É zero a zero Guarda-chuva aberto O jogador Número oito O gol na bola Escanteio Para o América Barbarense Cobrar O gol já cobrou Na primeira trave Estava bem fechado Ali O árbitro Diz que houve Novamente O desvio Foi quarto Zagueiro Gaspar Continua O América Barbarense No ataque No ataque Escanteio Não pude Não pude Treinar É zero a zero O jogo 11 minutos Cravados De partida Deste primeiro tempo América Barbarense Turma Do Danone Decisão Do título De 2018 Da quarta divisão Bola tocada Ali na cabeça Do Augusto Cortou lá atrás A zaga Do América Barbarense Levantamento Do comando Do ataque Acompanho O jogador Gaspar A saída da meta Do goleiro Zé Pois não Olha O número 10 Ele está até aqui Sentado Cadê o número 10 Aqui Esse aqui Como é que você chama Vai entrar depois No segundo tempo É o número 10 Está aqui sentado O que você pensa Que é 10 É 18 Murilo Ah o Murilo Murilo 18 Da equipe da turma Do Danone É o Danone Quem domina a bola No seu campo defensivo Solta pelo Setor esquerdo Com Augusto Já rompe a linha Da marcatória Do gramado Tentou soltar Na frente Ali para o centro Avante Xará Ele entregou A bola para Ferrarese De perna à direita Virou pela direita Está colocado Luan No bico da grande área Trabalhou Puxou para dentro Perna à esquerda Fez o lançamento Tirou a zaga Do América Barbarense A bola cai ali No meio campo Com o jogador William Ele pede falta O Arthur manda a seguir Dá vantagem De novo a bola com William Lançamento para Perica Perica para William Pelo setor esquerdo Chega o zagueiro Luan No carrinho Toca a bola para fora Rubens Olha Ele foi com tudo Derrubou o Perica Ele está caído E o pessoal do América Barbarense Fala Professor O senhor não vai dar cartão Não Ele falou Não Isso aí não foi nada Foi só um chutinho De nada O Perica está caído É 0 a 0 o jogo Bola parada Jogo parado Aqui No Mirzinho Daniel O jogador do América Barbarense Já se levantou Lateral já cobrado Pelo América Bola solta com William Lá pelo setor esquerdo Acabou perdendo a jogada Sobra de bola Pelo setor esquerdo Com o jogador Gabriel Trabalha Gabriel Solta a bola ali No meio Congu Bola de na direita Para mim Trabalhando lateral direito Perdeu Recupera O Gaspar Camisa 4 Da equipe do Danone Pelo setor esquerdo Lá vem o Danone A bola tocada para fora Manual Para o América Barbarense Cobrar Jair Gás e Água Ligou Pediu Chegou Precisou de Água e Gás Ligue para o Jair Telefone 34572516 Ou pelo WhatsApp 999756235 O atendimento é rapidinho Precisou Ligou Chegou Jair Gás e Água Fica na rua Itália 574 No Jardim Europa Em Santa Bárbara do Oeste Um abraço ao Jair E toda a equipe Ligados aqui no Futebol do Brasil Domina Guinho Para o América Barbarense Aqui pelo setor direito Solta rapidamente Congu Pela direita Perna esquerda Lançamento no comando de ataque Antecipação Da zaga do Danone Toca a bola para fora Gaspar Lateral Para o América Cobrar pela direita Rubens É lateral Que o América Vai cobrar O Jaqueta Número 2 Vai para a bola É 0x0 É Laica Toma a posição Ni Lateral Direito Para a reposição De bola Na cobrança do lateral Meteu lá dentro Da grande área Subiu o zagueiro Da turma do Danone A bola ficou com o Lan Afasta a zaga O árbitro marca O toque ali É falta Que favorece A turma do Danone É o jogo Do América Com a mão na bola O árbitro em cima Do lance Se marcou É 0x0 O jogo 0x0 0x0 América Isso um bom público Tanto do lado direito Do lado esquerdo Enfim Prestigiando as duas equipes 0x0 A Bilson Buonzo Falou que está curtindo a Brasil E atenção Torcedor da Brasil Em nome de refrigerante esportivo Ou refrigerante do prazer Estamos girando o tempo E o placar do futebol Aqui no Mirzinho Daniel Relógio marca Decorridos agora 16h30 Primeiro tempo Decisão do título Da quarta divisão Do campeonato amador Barbarense No placar Brasil Você confere comigo América Barbarense 0 Turma do Danone Também 0 Esportivo O refrigerante do prazer Ouça o jogo Ouvindo a Brasil Roberto Minha Monto É comigo E todo o timaço da Brasil Você ligado na Brasil E a Brasil ligada em você Olha o William Lançado pela ponta direita Lá vem o América Barbarense Pro campo de ataque Chega o zagueiro Do da Turma do Danone Toca a bola pra fora Em manual Pro América Barbarense Cobrar pela direita É o Jaqueta Número Vai chegando o Ni Camisa número 2 Pra cobrança do arremesso lateral Pro América Barbarense Na técnica central Lá na Avenida Monte Castelo Coração da Rádio Brasil A presença do competente O André Gripe Bola levantada na grande área Tocou de cabeça ali O jogador Chará Auxiliando a peça defensiva De novo O América Barbarense no ataque O América Barbarense no ataque Rubens Na bandeira de escanteio Roberto Mas Tiro de meta apenas Pois não É o Gordo Marcando presença aqui Quero saber Pra quem que o Gordo Tá torcendo aqui Vamos ver Mas por que Eu não posso falar O Gordo não veio aqui Ele só tá Ele só tá lá de avião Assistindo o jogo Mas você tá prestigiando Não tá Gordo? Tô prestigiando Vem aqui com Com meu amigo Pensando com o Cebola Aqui Dá uma olhadinha Mas não sei nem quem tá jogando Que eu cheguei agora Turma do Danone E América Barbarense É legal, legal É bom que Vem essa molecada aí Independente da idade Eles tão fazendo Um joguinho legal aí Sem pancadaria Sem nada Até o momento que eu tô vendo Tá um joguinho legal Olha o América É o Gordo O Willian lançado pela ponta direita Pra Pirica Bola solta lá pelo setor esquerdo Do Praninho Pode fazer Bateu no canto direito Pra fora Bela jogada do América Barbarense Perde o primeiro gol Na marca de 19 minutos O Willian na velocidade Foi lançado pela ponta direita Ganhou do seu marcador Ingressou na grande área Na marca da qual estava O Neil Ele bateu bem Tirando do goleiro Só que Por alguns centímetros a mais E a bola foi pra fora Rubens Olha Até a minha cozinheira Faria esse gol Porque Tava ele E o gol Ele conseguiu Perder esse gol Que seria Um bom momento Pra equipa do América Barbarense Eduardo Coelho Fofão Indecisão Não se pode perder Um gol desses né Falou tudo E é um atinheiro Ele tem qualidade Já demonstrou isso Nos outros jogos Excesso de capricho Excesso de zelo Tirou demais Tirou da trave Tirou do gol Desperdiçou Uma melhor oportunidade Até então Do jogo Esse 1x0 Aquele que sai na frente Leva uma grande vantagem Porque o time adversário Tem que ter uma outra postura Jogou fora Jogou a grande oportunidade Do jogo Nesse comecinho de jogo Agora com 20 minutos De jogo A melhor oportunidade Foi ele Mas é porque É perica né Se fosse o irmão dele Que andou jogando lá Ele teria feito Com certeza Rádio Brasil O primeiro tempo E o primeiro tempo E o placar do futebol Aqui no Merzinho Daniel Decorridos agora 21 minutos Primeiro tempo Decisão da quarta divisão Do amador Barbarense Para você No placar Brasil Você confere comigo América Barbarense 0 Turma do Danone Também 0 Futebol 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 Brasil A força do rádio De Santa Bárbara do Oeste Roberto Me abonto Estou aqui na Brasil Rádio Brasil Futebol Show Bola levantada Na grande área Do América Barbarense Trabalhou ali Olha o toque Para o gol No toque Do William No atacante A bola tocada Para o gol Está impedido Está impedido Está impedido Mas o bandeira Marcou antes Inclusive Eu estou aqui Acompanhando Roberto Quando o jogador Recebeu O bandeira Já tinha levantado Só que o árbitro Não viu O árbitro Não viu Mas o bandeira Já tinha levantado O seu instrumento De trabalho Provavelmente Deve ser O Marcelo F da Silva E tem o Lídio Neri Ok É o Marcelo Certamente é o Marcelo Que corre aqui Na frente da Rádio Brasil Acabou anulando O gol Do América Barbarense Está bem posicionado O bandeirinha E o árbitro Acabou atendendo A sinalização Do assistente E deu impedimento Não vai acionar o VAR Pedir ajuda O VAR Aqui não tem o VAR O VAR Tudo no mundo Batonga Da mironga Do cabulete 22 minutos e meio Decorridos de partida Deste primeiro tempo Já passamos da metade Do primeiro tempo Aqui no Merzinho Daniel está 0 a 0 Bola solta Com o Ni Pela direita América Barbarense Vem para o campo de jogo Tocou atrás ali Com o Bi Tocou errado Recupera a turma Do Danone Bola solta ali No meio com o Felipe Trabalhando o Felipe A Ferrarese Na cabeça do Grande Círculo Trabalha a Ferrarese Ele dá o combate Foi derrubado A falta marcada Falta em cima do Ferrarese Falta E o Guinho Ficou na branca Ali com o árbitro Acabou recebendo O cartão amarelo Rubens Ele está recebendo Porque os jogadores Estão reclamando Do lance anterior Que o jogador Não estava impedido Então o árbitro Já deu o amarelo Para tentar Acalmar um pouco o jogo Falta para o time Do Danone Cobrar aqui Pela meia direita 0 a 0 Na marca de 23 minutos E 30 de partida Você acompanha O jogo com imagem Também No Facebook Do SB Notícias Com a TV SB Notícias Com imagens De Isaías de Souza De ISA Produções Chega Quequel Zagueirão central Para a cobrança De falta Para o turma Do Danone Vai alçar a bola Na grande área Do goleiro Anderson Do América Barbarense Quequel Camisa número 3 Vai para a cobrança Vai autorizar o árbitro Demerval Benedito Gomes Decisão da 4ª divisão Para você Que a Brasil Filtra em todas as suas emoções Bola levantada Entregue ali Para Ferrarese Boa bola Para o setor direito É para Luan Ingressou na grande área Cruzou Pegou bem O goleiro Anderson E faz a defesa Para o América Barbarense Rubens Foi um chute forte Mas o Anderson Estava atento 0x0 Jogo aqui No Mirzinho Daniel Refrigerante Esportivo O refrigerante Do prazer Vários sabores Para o seu paladar Em 2 litros E 250 ml Refrigerante Esportivo Uma empresa Da família Parase Aqui o William Ajeita a bola Para a cobrança Do arremesso lateral Desistiu Entrega a bola Para o seu companheiro Que é Ni Lateral direito Do América Barbarense Vai para a cobrança Do arremesso manual Tentou ligar lá No comando de ataque Houve o corte novamente Da defesa O toque de Gaspar É lateral novamente Para o América Vai Ni Para a cobrança Tentou A enfiada de bola No comando de ataque Olha a chance Do América Batida para fora Chegou com tudo O atacante do América Barbarense Ele bateu de perna Esquerda Bola esquerda Do goleirão Zé Para a linha de fundo Rubens Ele tentou Surpreender O Pirica Do jeito que veio O goleiro Zé Estava parado Batido E seria um golaço É 0 a 0 no jogo E atenção Torcedor do Brasil Assistec Comércio e Serviços Em Motores Elétricos No Distrito Industrial Gira o tempo Gira o tempo E o placar do futebol Aqui no Merzinho Daniel Decorridos agora 25 e 30 Primeiro tempo Decisão do título Da quarta divisão Do Amador No placar Brasil Você confere comigo América Barbarense 0 Turma do Danone E também 0 Futebol Brasil Roberto Me abontou Estou aqui na Brasil Fazendo o que eu gosto Do jeito que você gosta Bola solta pelo setor esquerdo É pra Olago Trabalhando Olago Dá o combate O Bi Olago ainda domina Pra turma do Danone Vai trabalhando Pelo setor esquerdo Perdeu Recupera a bola O Deos Zagueiro central Da América Barbarense Tentou a enfiada No comando de ataque Era pro Pirica Cortou Kequel Recuperando bola Pro Danone A enfiada pro Chará Pela ponta direita Bola muito forte Se perde pra linha de lado Em manual Pro América Barbarense Cobrar Fofão Já 26 minutos Decorridos Primeiro tempo 0 a 0 Eu diria pra você Que a equipe do Do América Barbarense Já tomou conta do jogo Já criou as melhores oportunidades Ali fez o gol Também pedido Mas aquele nervosismo No começo da partida As duas oportunidades Criadas pela equipe Do Danone Já equilibrou Já mostra a sua qualidade E a melhor qualidade Do setor de meio de campo Trabalha muito bem Essa bola Cria jogadas Pelas duas laterais Principalmente aqui Pelo setor direito É uma boa equipe Sem dúvida Um bom jogo Na verdade Lembrando É final Nada Nada Não adianta você criar 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 Se você não fizer Não leva a taça Três da tarde Mais quarenta e um minutos Aqui a turma do Danone Tem cobrança de falta Pela intermediária De novo Quequel Zagueiro central Posicionado pra batida O goleiro Anderson Orientando a formação De barreira Quatro homens Cobrindo o seu Canto esquerdo Vai pra cobrança O Danone É do meio da rua Da intermediária Se bater forte Pode até encaixar Vai Quequel pra batida Perna direita Na bola Bola levantada Na esquerda Longe da meta Do Anderson Apenas acompanhou A passagem De bola pra linha De fundo É tiro de gol Rubens É bem que ele tentou Mas de muito De muito longe E a chuteira dele É verde Zero a zero O jogo Quase 28 minutos Decorridos De partida Deste primeiro tempo Zero a zero América Barbarense Turma do Danone Lançamento no comando De ataque do América Chegou Quequel Toca a bola ali Cortinha pro seu companheiro O Luan Pela direita Trabalha o Danone Fez a proteção Tá bem marcado Ele retrocede a jogada Recua pro zagueiro Quequel Trabalhou Quequel Vira completamente O jogo na fogueira Buscando a colocação Do Augusto Correu demais Se esforçou O Augusto Mas não evitou A saída de bola Para a minha de lado Dá de graça O lateral Para o América Barbarense Cobrar aqui Pela ponta direita E sempre O jogador Minha Não chama vinheta Nenhuma Que o Paulo Podia terminar No transmissão E o menino Vai ficar aqui Segurando Não chama vinheta Nenhuma mais Na técnica central O André Gripe Um grande abraço André 28 minutos Decorridos De partida Deste primeiro tempo O goleiro Zé Vai para a cobrança Do tiro De meta Bora Zé Despacha a bola Para o campo de ataque A bola cai no meio campo Deu o combate ali O Gu Mas a sobra de bola Vai ficando com Ferraresi Para o Danone Lá pelo setor direito Trabalhando o Ferraresi Entregando ali Buscando a colocação Do centroavante E entregou Para o jogador Murilo Dominando Murilo Chega o zagueiro Afasta a Del De qualquer maneira A bola vai caindo ali No meio campo A sobra de bola Pertence para a equipe Do América Barbarense Congu Lançamento era para o William Mas ele estava impedido Ele nem foi na bola Bola cai nas mãos Do goleiro Zé Da turma Do Danone Quase meia hora De jogo Deste primeiro tempo Zero a zero Lá vem o Danone Com o jogador Quequeu Lança a bola Na esquerda Para o Augusto Trabalhando Augusto Lançou mais a frente Buscando a colocação Do Olago Dominando Olago Pela ponta A esquerda Está bem marcado Dois jogadores Do América Barbarense A bola tocada Para a linha de lado O árbitro está marcando O último toque Do Danone É lateral Para o América Barbarense Cobrar Jair Gás e água Ligou Pediu Chegou Precisou de água E gás Ligue para o Jair Telefone 3457 2516 Ou pelo WhatsApp 999 975 6235 O atendimento É rapidinho Precisou Ligou E chegou Jair Gás e água Rua Itália 574 No Jardim Europa Em Santa Bárbara do Oeste Um abraço Jair E toda a sua equipe Ligados aqui No futebol do Brasil O América Barbarense Vem para o campo de jogo Gua lançado Perdeu bola Ali no meio campo Recupera o Danone Vem buscar jogo O Lago Pelo setor esquerdo Carrega a bola Camisa número 7 Enfiada no comando de ataque Ali para o jogador Murilo Outra vez para o Lago Dominou Ameaçou chutar É para o jogador Ferraresi Tentou a batida Direita do goleiro Anderson Boa chance Perdeu a equipe Do Danone Rubens Olha foi um bom momento Foi trabalhando a bola Para cá e para lá Chobrou para o Ferraresi Ele chutou forte Tirando do goleiro Tirou demais É 0x0 no jogo Você já ouviu o toque eletrônico Acionado pelo André Gripe Marcando 30 minutos de partida Deste primeiro tempo Decisão do campeonato Tomador da quarta divisão 0x0 América Barbarense Turma do Danone O Danone domina a bola ali no meio campo Com o jogador Felipe Trabalhando o Felipe É para Luan Pela ponta direita Entregou para Chará Brigando ali com o zagueiro Gabriel Melhor para o zagueiro Gabriel Ele toca a bola na torcida Lateral para o Danone Cobrar pelo setor direito Luan Está uma posição Toca curtinho ali A bola Buscando a colocação Do jogador O Augusto Pelo setor direito Trabalhando Vai partir para cima Da marcação Insistiu o Gabriel Chegou o Gabriel Chuta de qualquer maneira De novo o Gabriel Tirou o zagueirão O Del de cabeça A bola volta ainda Com o América Barbarense Lá pelo setor esquerdo Vem trabalhando o América Parte para o campo de jogo Se afasta o perigo Ali no meio campo Bola solta Vem buscar jogo Trabalhando ali Buscando a colocação Do jogador Gu Vem trabalhando com o William Lançamento é para a perica Pelo comando de ataque Dominó Está impedido O árbitro marca impedimento Do atacante do América Barbarense Que reclama da arbitragem Rubens Agora eu não vi nada É porque o perica foi rápido A defesa parou O bandeira marcou Quem pode ter essa dúvida É o árbitro do vídeo O árbitro do vídeo Falou que não estava não Para mim não estava não 32 minutos Decorridos de partida Primeiro tempo Decisão da 4ª divisão De 2018 Para você Você acompanha o jogo Com imagens No SB Notícias No Facebook Uma transmissão Da TV SB Notícias Para você Bola solta No comando de ataque Protegeu A zaga do Danone Sai da meta O goleiro Zé Para ficar com a bola Ele solta rapidinho Aqui pelo setor esquerdo Com Augusto Trabalha Augusto Tem campo limpo Pela frente Conduz a bola O lateral esquerdo Da equipe do Danone Solta a bola ali no meio Com o Hulk Dominou o Hulk Lançamento pelo setor esquerdo Com o Lago Trabalhando o Lago Livoso da marcação É para o jogador Felipe É para o Augusto Pintou o cruzamento Olha o toque Tirou o zagueiro A bola ia caindo No gol Do Anderson Evita o gol O zagueiro do América Barbarense Escanteio Rubens Olha o zagueiro Tirou de dentro do gol O goleiro já estava batido Seria o primeiro gol Escanteio para a equipe Da turma do Danone O Danone Tem a cobrança de escanteio Quase Quase O primeiro gol Aqui no Mirzinho Daniel Uma marca de 33 minutos Ferraresi camisa 11 Ajeita a bola Para a cobrança Bola parada Pela direita Escanteio Para a turma do Danone É decisão Da quarta divisão Para você No AM 690 Da Rádio Brasil E no SB Notícias Através do Facebook Com imagens Bola solta Lançamento Correu o Ferraresi Bela cruzada Tentou o toque ali O goleiro Anderson E a bola vai do outro lado Tirou a zaga Do América Barbarense Lançamento era para o William Bola forte demais Se perde para a linha De lado Em manual para a turma Do Danone cobrar Augusto vai para a cobrança Vai para a reposição De bola para o Danone Tentou ali na frente Buscar a colocação Do Ferraresi A sobra de bola Do América Barbarense Ali com o jogador Gu Solta a bola no meio Buscando a colocação Do Guinho A enfiada para o Pirica Dominou o centroavante Primeiro de cabeça Tem a marcação ali Do Gaspar O quarto zagueiro Vai na jogada Indivíduo pela ponta esquerda Para o Breco Pintou o cruzamento Na cabeça do William A bola muito alta Vai para fora Rubens É um bom momento Com o jogador Pirica Ele tirou do lado Tirou do outro Mas a bola Foi muito alta E saiu pela lateral Zero a zero o jogo Bola muito alta É que o William Também não consegue subir Mas foi um bom cruzamento Só que ele não consegue testar Na verdade A jogada foi boa dele Ele limpou a jogada Um pouco mais de calma No cruzamento Você está vendo o jogador Está vendo o seu companheiro Está acostumado a jogar Ele sabe a altura dele O quanto ele pode alcançar Na verdade Acabou Fazendo o cruzamento Um pouco mais forte A bola O jogador William Passou da bola Mas Bom jogo Bom jogo Bom jogo mesmo Aqui o América Está cobrança de falta Bola levantada Na grande área Para o William Dominou no peitoral E na entrada Da grande área E a bola saiu É lateral Para a turma Do Danone Tabacaria Smoke Ice Faça-nos uma visita Trabalhamos com vendas De narguilás Essências Carvão de coco Acessórios em geral Palheiro Charutos Qualidade aqui Não se discute Rua Cristóvão Colombo 545 No Jardim Paulista O telefone 991-16-8454 Tabacaria Smoke Ice Conosco Na decisão Da quarta divisão De 2018 Do campeonato Amador Barbarenso É o Felipe Viu que é o proprietário Está acompanhando A Brasil E pelo Facebook Manda um abraço Para todo o pessoal E para toda a equipe Da Rádio Brasil Grande abraço Filipão Da Tabacaria Smoke Ice Pois não Fofão Manda um abraço Aqui para o Roberto Carlos Que gentilmente Trouxe a água para a gente E para a mãe dele Que está ligada Contente Porque hoje tem a transmissão Pelo rádio A Dona Maria Nilza Um beijo no coração Da senhora Um abraço Roberto Carlos A Dona Maria Nilza Maria também Muito obrigado Pelo carinho Da grande audiência O Danone Vem para o campo de jogo Chegou a zaga Do América Barbarense Limpa a jogada Vai para Murilo Na disputa de bola Ali Sobrou para o Tuma Do Danone E a bola para fora Mas houve o corte O desvio Escanteio Para o Danone Cobrar pela ponta direita Rubens É escanteio Para a Tuma Do Danone Que aperta E quer o primeiro gol Ainda no primeiro tempo O Lago Camisa 7 Vai para a cobrança De escanteio Pela ponta direita Finalzinho Do primeiro tempo Aqui no Mirzinho Daniel Escanteio Para a Turma Do Danone Zero a zero Decisão do título Perna direita O Lago Levantou na cabeça Do Murilo Defendeu o goleiro Na sobra Gol Da Turma Do Danone Aos 37 minutos Na cobrança De escanteio Bola levantada De Olago Que quer uma bola O jogador Murilo na primeira Bateu Grande defesa Do goleiro Anderson Na volta Na rebatida Que quer o zagueirão Central Abre o placar Aqui no Mirzinho Daniel Para a alegria Do torcedor Da Turma Do Danone É gol Da Turma Do Danone O gol É o momento Mais importante Do futebol Que quer o Balança a rede E deixa o torcedor Da Turma Do Danone Muito mais feliz É a festa Do futebol Amador Em Santa Bárbara Doeste Splade coração Gol Neles Que quer o Gol Neles Que quer o Gol Neles Que quer o Que quer o Zagueirão Artilheiro Camisa 3 1 Para a turma Do Danone 0 Para a América Barbarense O detalhe O detalhe do gol É seu Rubens Eduardo Coelho Fofão No finalzinho Do primeiro tempo Danone Faz o gol O detalhe é antigo Quem não faz Toma Uma linda defesa Do Anderson A defesa Marcou bobeira No rebote Que quer o Zagueirão Artilheiro Como você disse Estava lá esperando Faz 1 a 0 Um jogo Que vai ganhar Proporções maravilhosas Para o segundo tempo Excelente jogo Mas como eu disse É final A equipe do América Tem um conjunto melhor Tem Mas o que vale É bola na rede 1 a 0 Para a equipe Do Danone Que um dia Já foi catado O futebol clube Você acredita nisso? Verdade isso Verdade Eles deram entrevista No programa do Ricardo Ontem E estava contando Aí por começar A disputar Tem que mudar O nome do time Agora Por que Danone Tomavam muito Danone Quando criança É isso? É porque eles não bebem nada Ah é? Só Danone Só Danone Quase 40 minutos Bola levantada Da grande área Tirou o goleiro Olha a sobra Batou Defendeu O goleiro Anderson No finalzinho O Danone Apertando em cima Da equipe É o Gaspar O Gaspar O Gaspar Quase faz o segundo gol Bola solta Ali com o Luan Lá vem o Danone Finalzinho Do primeiro tempo Trabalhou o Luan Limpou a jogada Tentou ali com o Murilo Aparecendo o Gu Roubando a bola Para o América Barbarense O América Barbarense Descendo ali Pelo setor esquerdo Foi derrubado o jogador Falta marcada Pelo árbitro Em cartão amarelo Rubens É o Deixa eu ver aqui É o número 11 Do Turma do Danone Terrarese Esse é o Esse é o toque Da nossa técnica central Marcando 40 minutos Já esgotado O tempo regulamentar Ficamos agora Por conta do Acréscimo Do árbitro Dermival Benedito Gomes Um para a turma Do Danone Gold Que quer O zagueiro central América Barbarense Zero Decisão do título Da quarta divisão Do campeonato amador Barbarense Para você Uma transmissão Da Rádio Brasil Cobertura total No futebol amador De Santa Bárbara do Oeste Quer ver o jogo Com imagens Vai no Facebook SB Notícias E acompanha o jogo Com imagens Imagens de Isaías de Souza De ISA Produções A técnica externa É do Tom Bola solta Vem o América A turma do Danone Tocou errado Recupera O América Com o jogador Bi Lá pelo setor esquerdo Com o Gabriel Deu o combate Lua Ou melhor O Xará E a bola fica Para a linha de lado É manual Para o América Barbarense Cobrara O árbitro já vai Consultando o seu relógio Vai acabar o primeiro tempo Aqui no Merzinho Daniel Bola lançada No comando de ataque Vem trabalhando O time do América Barbarense Recupera a turma Do Danone Ergue o braço A pita Dermival Benedito Gomes Fim do primeiro tempo Aqui no Merzinho Daniel Vitória parcial Da turma Do Danone 1 a 0 Gol do Zagueiro Quequel No gramado Repórter Brasil Da TV ACB Notícias Rubens Cunha Vamos lá Rubão Vamos tentar aqui Falar com o Quequel Deixa eu tentar Me chama o Quequel Para mim Me fala para mim Como é que foi O lance do gol Estava esperando Essa bola É jogar na ensaiada Faz tempo já Do nosso time Aí o Felipe Cobrou na marca do penalti O verde cabeceou E graças a Deus A bola sobrou para mim Para poder fazer o gol E o importante É sair na frente Sim Agora o jogo É jogo pegado Não pode dar mole Senão Nós tomamos empate É o Quequel É o nome do jogo Ele fez 1 a 0 Para a equipe Para a turma do Danone Para cima do América Barbarense Roberto Miyamoto Ok Rubens Cunha Conversando aí com O autor do único gol Deste primeiro tempo Turma do Danone Vai vencendo O América Barbarense Pelo placar De um tento a zero Decisão da quarta divisão Do campeonato Amador Barbarense Edição de 2018 Aqui no centro esportivo Municipal Claudemir Mardim Daniel Eduardo Coelho Fofão O seu destaque Para o comentário De daqui a pouco Analisando esse primeiro tempo Vitória parcial Turma do Danone 1 América Barbarense Zero Fofão Bom jogo O que vale O que conta É a bola na rede E isso quem fez Foi o Danone Não vamos nem discutir Ok Em nome de Têxtil Canatiba Odins do momento Refrigerante esportivo O refrigerante do prazer Assisteque comércio e serviços Em motores elétricos No distrito industrial De Santa Bárbara do Oeste Jair Gaziágua Ligou Pediu Chegou No Jardim Europa Tabacaria Smoke Ice No Jardim Paulista Com apoio do portal SB Notícias A sua cidade online TV SB Notícias Se inscreva no nosso canal E diário Cada dia mais O Jornal da Cidade São três horas da tarde Mais cinquenta e sete minutos Vamos ao intervalo comercial Daqui a pouco a gente volta Aqui direto do Merzinho Daniel Com os comentários De Eduardo Coelho Fofão Analisando este primeiro tempo Até aqui Um para a turma do Danone Zero para o América Barbarense Decisão da quarta divisão Do campeonato amador De dois mil e dezoito Rádio Brasil Futebol Show Sua tradição Ninguém supera Todo mundo ouve Todo mundo gosta Rádio Brasil A força do rádio De Santa Bárbara do Oeste João Dória Vamos defender São Paulo Com programas inovadores Como o Corujão da Saúde Quase meio milhão de pessoas Sofriam com as filas Para exames de imagem Na capital Enquanto muitos hospitais privados Tinham tempo disponível Em horários Após as dezenove horas Nós atendemos Essas pessoas Nesses horários E em apenas Oitenta e três dias Acabamos com as filas E utilizando hospitais Como Ciro Livanês Albert Einstein E Beneficência Portuguesa Criatividade e boa gestão É assim que queremos Governar São Paulo João Dória 45 Coligação Acelera São Paulo PSDB, PSDB, RP, 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 RP Você sabia que o Brasil É um dos países Que oferece o maior número De vacinas à população? É isso mesmo São mais de trezentos milhões De doses Distribuídas anualmente Tudo para garantir O controle E a erradicação de doenças Se vocês tiverem falta Com alguma vacina De oito a trinta e um de outubro Terá a oportunidade De atualizar a sua caderninha Durante a campanha Nacional de vacinação De rotina Basta comparecer A unidade de saúde Mais próxima De sua casa A coordenadora Do Programa Nacional De Imunizações Carla Domingues Destaca a importância Da mobilização Para cada fase da vida Existe um calendário Então é importante Procurar o posto de saúde Para identificar Se nesse calendário Alguma dose Que a pessoa não tomou Se precisa iniciar o esquema Ou terminar O que é importante Deixar claro Que só terminando O esquema vacinal É que a pessoa Vai estar devidamente protegida Em todo o Brasil Serão mais de 37 mil Unidades de saúde Disponibilizando vacinação Para bebês Adolescentes Adultos E idosos Vale lembrar Que a vacina É uma das formas Mais efetivas No combate E no controle De doenças Como difiteria Coqueluche Tétano Acidental Hepatite B Meningitis Febre amarela Tuberculose Rubéola Cachumba Sarampo E poliomielite Então Não perca Essa oportunidade Contra arrependimento Não existe vacina Acesse Saúde.gov.br E saiba mais Com ligação O povo feliz de novo PT PCdoB Pros Ô Bolsonaro É verdade que você Quer ensino a distância Desde o fundamental Para a criançada De seis anos de idade Eu sou mãe E estou preocupada Sabia que milhões De crianças Vão ficar sem merenda Sem uniforme Sem professora Para ensinar Eu trabalho Para sustentar Minha casa E agora Vou ter que contratar Alguém Para ficar com meus filhos Você economiza E eu gasto Ensina a distância Para o fundamental Que raio de ideia É essa, Bolsonaro? Os mais lindos móveis Para deixar sua casa Ainda mais bonita Você encontra Na Cristiantex Móveis convencionais Modulados Ou planejados É na Cristiantex Painel para TV Com nicho Só seis parcelinhas De 23 e 25 Lindas poltronas Várias estampas Por apenas 10 parcelinhas De 28 e 95 Colchão Mais Box Castor Solteiro Molas Bonel Por apenas 10 De 79 e 90 Crediário próprio E tudo em até 10 vezes Sem juros E o melhor Você começa a pagar Só em dezembro Vem pra Cristiantex Magazine Márcio França Você vai apoiar o PT No segundo turno? Muita gente tem me perguntado E eu quero deixar bem claro Eu não apoio o PT Batalhei muito Para que meu partido Ficasse neutro Aqui em São Paulo Nessa eleição E essa vai ser minha posição Até o final Sou governador De todos os paulistas Governo para todos Sou independente Chega dessa briga PT e PSDB Vamos todos juntos Com união e coragem Mudar São Paulo A Rádio Brasil Está na internet Acesse www.radiobrasilsbo.com.br O estado de São Paulo Está correndo um grande risco O risco de ser governado Pelo partido socialista De Márcio França O partido é aliado histórico Do PT Que quer a libertação do Lula Punição ao juiz Sérgio Moro E já declarou apoio Ao candidato do PT Para presidente Não podemos deixar São Paulo Sair do azul E entrar no vermelho É hora de proteger O nosso estado E a nossa família Defenda São Paulo Vote João Dória 45 Com ligação acelera São Paulo PSDB, BSD, BR, BDM, VP, TTC Atenção Você é empresário Ou profissional liberal Que busca uma solução Em comunicação Para o seu negócio Entre em contato Com a BR Comunicação A agência da Rádio Brasil E do portal SB Notícias Comunicação digital Vídeos institucionais Acessoria de comunicação E eventos Entre em contato direto Com o nosso WhatsApp 97402-1168 97402-1168 BR Comunicação A sua agência de comunicação Avalie se vale a pena Votar em Bolsonaro Só por ódio do PT Muita gente não lembra Ou quer esquecer Que o Brasil teve uma ditadura Que matou e torturou Milhares, milhares e milhares De brasileiros Muitos tinham uma única culpa Culpa, culpa, culpa Não gostar do regime Tortura não tem lei Pode ser em qualquer um Choque Estudo Porrado Na frente dos filhos Bolsonaro apoia a tortura Eu sou favorável à tortura Tu sabe disso Eu sou favorável à tortura Tu sabe disso E se você não gostar Do governo dele Bolsonaro Quem conhece a verdade Não vota nele Coligação O povo feliz de novo PT PCD Próximo Márcio França É 40 Skaf Por que você decidiu Apoiar Márcio França? Um governador Tem que ter caráter Tem que ter palavra Senão você não pode confiar em nada Quando eu penso sobre isso Eu não tive a menor dúvida E levou um minuto Para eu decidir Entre João Dória E Márcio França Qual é a minha escolha Que foi Márcio França Quando a gente faz uma campanha Discordando nas ideias Mas respeitando as pessoas É sempre possível No final A gente unir forças Para encontrar o melhor caminho Para São Paulo Por isso é verdade sim Que com muita honra E orgulho Eu recebo o apoio Do meu amigo Paulo Skaf Para caminharmos juntos Nesse segundo turno Skaf Muito obrigado Muito, muito obrigado Pelo apoio Seja bem-vindo A nossa campanha do 40 Meu voto agora É 40 Márcio França Márcio França São Paulo confia e avança PSB, PSC, PPS, PTB, PV, PR POD, PMB, PHS, PPL, ERP, PAPL, PROS, SD, Havan Eu amo a minha cama Ainda mais quando ela está toda arrumada Com aqueles produtos maravilhosos Que eu compro na Havan Por isso vou aproveitar Que essa semana Todo o setor de cama, mês e banho Havan está em promoção E comprar aquele jogo de cama queen De malha 100% algodão Três peças Por apenas R$ 39,99 E aquele edredom casal Solecasa De altíssima qualidade Por apenas R$ 29,99 Vou correndo Porque as ofertas são válidas Só até segunda Ou enquanto durarem os estoques Nesta semana inaugura Loja Havan de número 115 Em Piguassu, Santa Catarina Você está ouvindo A Rádio Brasil AM 690 Kilohertz Roberto, minha volta Estou aqui na Brasil 690 fazendo o que gosto Do jeito que você gosta Estamos de volta Aqui do Centro Esportivo Municipal Claudemir Martim Daniel Eduardo Coelho Fofão O que você viu do primeiro tempo Turma do Danone 1 América Barbarense 0 Fofão Eu vi um bom jogo O pessoal que está aqui presente Também assistiu um bom jogo Limpo Vamos deixar bem claro Essa vantagem Pequena vantagem Da equipe Importantíssima Da equipe do Danone Contra uma equipe Que a equipe do Danone Assistiu e viu Essa equipe jogar Então estão com Os principais jogadores Da equipe do América Que merecem toda uma atenção É o caso do Willian É o caso do Perica Que teve a bola do jogo No começo da partida E jogou fora Não está deixando O meio de campo deles Trabalharem essa bola Com facilidade Que é um bom meio de campo Trabalha muito bem Essa bola Então joga realmente E não abafa Tenta de todas as formas A bola alçada E numa dessas aí O gol aconteceu Todo mundo ficou assistindo O goleiro fez a defesa O Anderson fez a defesa Mas no rebote O zagueiro dá essa vantagem Uma vantagem importante Que com o segundo tempo Com certeza A equipe do América Vai ter que se expor muito mais Vai ter que jogar muito mais E criar oportunidades Para empatar Essa brincadeira Vamos para o segundo tempo Vai apitar o jogo Dermival Benedito Gomes Tudo pronto Para o início da etapa Complementar Aqui no Mirzinho Daniel Vai acertando O seu relógio O árbitro Apita o árbitro Está valendo Começa o segundo tempo Bola solta Com o time do Danone Lá pelo setor esquerdo Vence o jogo Pelo placar De um tento a zero Desce com o Augusto Jogada de linha e fundo Chegou a zaga Com o Ni Toca a bola para fora É manual para o turno Para a turma Do Danone cobrar Lateral já cobrado Bola solta Com o Lago Lá pelo setor esquerdo Chegou a zaga Do América Barbarense Cortando O rebote vai ficando Com o Danone Pelo setor direito Bola solta ali Na direita Com o Luan Trabalhou o lateral Fez o cruzamento Para a grande área Subiu o zagueiro Dá um tapa Na bola o goleiro Anderson Escanteio Rubens É escanteio Bola solta Pelo setor esquerdo Com o Gabriel Estava marcado ali Pelo Luan E a bola vai Para a linha de lado Manual para a turma Do Danone cobrar Conosco no Facebook O Davi Priscila Veríssimo Aí Rádio Brasil Tira o meu chapéu Curtiu muito vocês Abraços Meus amigos Davi Priscila Veríssimo Edgar Santos Vai América É nóis Sibeli Lourenço Vai América Torcedora também Do América Barbarense Cainã O Cainã Vieira Vamos Danone Mato Grosso do Sul Torcendo por vocês A Fá Barbosa Adriano Silva Também com a gente Vai mandando O seu recado É o torcedor Acompanhando O jogo com imagens No Facebook Uma transmissão Da TV SB Notícias Da Rádio Brasil Quase dois minutos Decorridos de partida Da etapa complementar Um para a turma Do Danone Zero para o América Barbarense O Danone Dominando bola Chegou ali O Guinho Dominando Perdeu Recuperando Camisa 5 O camisa número 5 Hulk da equipe Da turma Do Danone A sobra de bola Vai ficando com o América O jogador está caído O árbitro para o jogo Marca posse de bola Para o América Barbarense Rubens É o Guinho Num lanço anterior Numa dividida Ele levou a pior O árbitro da partida Vai lá Conversa com ele Falou Guinho Não fica caído Levanta É 1 a 0 Vai vencendo É a turma do Danone Rádio Brasil Futebol show Sua tradição Ninguém supera Um abraço A Kátia Lá na Vila Linópolis Ligada no futebol Gabriel Gabriel Fez o cruzamento Na grande área Sai da meta O goleirão Zé Para fazer firme Defesa Para a turma Do Danone Rubens É ele estava muito atento Fez a defesa É 1 a 0 Vai vencendo A turma Do Danone Bola solta Bola solta Pelo goleirão Zé da equipe Da turma Do Danone Chegou o zagueiro Afastando de qualquer maneira Sobra de bola É do América Deu um tapa Na bola O Guinho É para B Na cabeça do grande Círculo Tem na direita Pedindo bola Se quiser ali Ele prefere lançamento É para o jogador William Chegou o zagueiro Da turma Do Danone Manda a bola Na torcida Lateral Para o América Barbarense Cobrar lá Pelo setor direito Vai para a cobrança O jogador Que é Gabriel Ele toca cortinha Buscando a colocação Do Ney Trabalhando a turma Do América Barbarense Bola solta Ali no meio Buscando a colocação Do jogador Queguinho Tentou no comando De ataque Bola solta Ali com o William Ingressou na grande área Perdeu um pouco o ângulo Em cima dele Está na marcação Ali o Augusto Mas a bola saiu É tiro de meta Apenas para o time Do América Barbarense Rubens É o Bandeira Marcou tiro de meta 1 a 0 Venceu na turma Do Danone Aqui no Mizzim Daniel Teste o Canatiba O jeans do momento Sinônimo de inovação E sustentabilidade Fabricado com Qualidade e tecnologia Teste o Canatiba O melhor jeans Do Brasil Bola solta No comando de ataque Protegeu O zagueiro Ney A saída da meta Do goleiro Anderson Da equipe do América Barbarense Toca cortinho ali Com o Ni Pelo setor direito Dominando O lateral Cochilou Saiu com bola e tudo Lateral para a turma Do Danone Cobrala pelo setor esquerdo Vai chegando Augusto Ele faz a reposição De bola Tocando cortinho ali Era para o Ferraresi Despacha Rouba a bola O América Barbarense Lançamento é para o William Lindo meio campo Perdeu Cochilou ali o Gu Roubou a bola Mesmo assim a sobra É do América Barbarense Pelo setor esquerdo Com o jogador Ney Aqui pelo setor esquerdo Trabalhando o zagueiro Ney Solta a bola ali no meio Buscando a colocação do Gu Dominando O meio campista Da equipe do América Barbarense Lançamento é para o Gabriel Chegou Quequel A bola vai para a linha de fundo A arbitragem está marcando Apenas tiro de meta Que favorece a equipe Do América Da turma do Danone Melhor dizendo Você já ouviu O toque eletrônico Acionado por André Grip Marcando os primeiros Cinco minutos de partida Da etapa complementar De jogo Refrigerante esportivo O refrigerante do prazer Vários sabores Para o seu paladar Em dois litros E duzentos e cinquenta ml Refrigerante esportivo Uma empresa da família Paraz Tem gente expulsa aí Rubens É o... Eu não sei se é o treinador Da comissão técnica Ele xingou o árbitro Duas vezes E o árbitro falou Olha Você está expulso Vai lá fora É um auxiliar A ele da comissão técnica Verdade É um auxiliar A da comissão técnica Do América Barbarense Que acabou sendo expulso Pelo árbitro Dermival Benedito Gomes Aos seis minutos Da etapa final de jogo Um para a turma Do Danone Gol de Quequel Aos trinta e sete Do primeiro tempo Zero para o América Barbarense Parto para o jogo Marca a falta Falta no meio campo Para o Danone cobrar Vem Quequel para a cobrança O autor do gol O único gol do jogo Que vai dando título Para a turma do Danone Tem muito jogo ainda pela frente Quequel vai para a cobrança De falta para a turma do Danone Motores elétricos Muito forte do Danone cobrança O Danonei Para o América Barbarense Falçada na grande área Falçada na grande área Subiu Gaspar de cabeça Olha a sobra Da equipe do América Perdeu Recuperou o América Bola ali com o jogador O Gu Tira o Danone Afasta de qualquer maneira Olha o contra-ataque Bola com o Murilo Trabalhou o Murilo Desce na velocidade Lá pela ponta esquerda Bola com o Lago O Murilo no comando de ataque Para o Murilo Bateu Espalmou Para o Murilo Para o gol Bateu na trave E é gol Gol Da turma do Danone Num contra-ataque rápido Lá pela esquerda O Lago Ingressou na grande área E fez o cruzamento Bateu contra o goleirão Ele defendeu Na sobra O atacante Bateu na bola Ela bateu na travessão E caiu dentro do gol Só preciso saber realmente Quem é que fez o segundo gol Aos 10 minutos de partida Deste segundo tempo A turma do Danone Faz Mexe de novo no placar É o segundo gol Aqui no Merzinho Daniel 2 para a turma do Danone Zero para o América Barbarense O detalhe do Guaceu Rubens O gol tocou no travessão É 2 a 0 A turma do Danone Vai vencendo O América Barbarense O gol foi do Murilo mesmo ou não? Vamos checar Tá bom Murilo ou Ferrarese Que estava próximo do lance É falta que favorece a equipe Do América Barbarense O América Barbarense Tem que correr atrás do placar O gol vai para a cobrança Levantou na grande área Tá impedido Roberto Oi Ferrarese Ferrarese número 11 Ferrarese Número 11 Ferrarese portanto autor Do segundo gol Da equipe Da turma do Danone Aos 9 minutos do segundo tempo E agora Fofão? E agora Alteração Eu peço a licença Para o Fofão Vai entrar o Pézão Ele calça 46 Pézão número 1 Vai sair Anderson Número 12 Do América Barbarense Alteração no gol Portanto Pézão Entra e sai Anderson Alteração No gol Do América Barbarense Continue Fofão Você está analisando aí O segundo gol Da turma do Danone Já vem a equipe do América Bola com Guinho Ingressou na grande área Guinho lá pela ponta esquerda Passou pela marcação Pintou o cruzamento Tira Gaspar Afasta o perigo De qualquer maneira A bola vai caindo aqui Pelo setor direito O jogador Quequel foi empurrado Quarto marca falta Em cima do zagueiro Quequel Agora O contra-ataque Eles fecharam Foi espetacular A equipe do Danone Extraordinário O cruzamento O goleiro se esparramou Todo no chão Soltou a bola E aí Um abraço Tocou para dentro do gol Joga no contra-ataque Joga bem A equipe da América Barbarense A impressão que dá É que realmente Está sentindo o fato De estar chegando Chegar nessa final Uma meninada boa Meninada de boa Qualidade técnica Mas Infelizmente Está sentindo O peso De uma grande final Teve a melhor oportunidade No começo do jogo Através do Perica O Perica jogou fora Então Não adianta reclamar Joga no contra-ataque E está muito bem A equipe do Danone Grande abraço Ao pessoal que está Conosco Acompanhando o jogo No Facebook Do SB Notícias O Richard Williams Vai Danone Natália Silva Amanda Mendes Jefferson Lacerda Fá Barbosa O Rafael Fabiana Conosco Mais que merecido Natália Silva Richard Williams Vamos Ferrarese Honra o Jack O Jack Aí portanto Pessoal acompanhando A gente Se manifestando Mande também O seu recado Aqui no Facebook Do SB Notícias Uma transmissão Da TV SB Notícias Para você Com imagens Do Isaías de Souza De ISA Produções E a técnica central Aqui do nosso amigo Tom 13 minutos Decorridos de partida Neste segundo tempo Turma do Danone 2 América Barbarense 0 Bola solta aqui Na ponta direita Forte se perde Para a linha de lado É manual Que favorece A turma do Danone Vai chegando lentamente Ali o Luan Não tem praça Vai ganhando o jogo Por 2 a 0 Vai para a reposição De bola Turma do Danone Aqui no Mirzinho Daniel Luan toma a posição Para a cobrança Do arremesso manual Está autorizado Ele cobra curtinho ali Trabalhando Turma do Danone Bola solta Com o Lago Protegeu No meio de dois jogadores Trabalhou Perdeu a bola Recupera a turma Do Danone Desce na velocidade Ali com o Gu Ele tentou No comando de ataque O jogador Não conseguiu Fazer o domínio E a bola escapuliu Do seu controle Foi para a linha de lado A impressão que se dá É que para quem Nós já vimos Essa equipe do América Em duas oportunidades A molecada Está sentindo O peso do jogo A responsabilidade E está E pior do que isso Está aceitando o resultado Passivamente O América O América vem para o jogo Bola com o jogador Perica Trabalhou o Perica O lançamento ali Buscando a colocação Do camisa de número 11 Que era o Tica Perdeu a bola na sequência Recupera a gol Para o América Barbarense Solta a bola ali no meio Com o Bi Dominando o Bi Na cabeça do grande círculo Rolou ali pelo setor direito É para a Tica Tentou com o William Pelo setor direito Dominou Chegou o Augusto Na cobertura Melhor para o zagueiro Da equipe da turma Do Danone Olha a volta Ainda com o América De novo com o Tica É para o gol Dominou Outra vez Tira o zagueiro Afasta de qualquer maneira O camisa número 5 O Hulk para a turma Do Danone E a bola vai para a linha De lado Lateral Que favorece O América Barbarense O América Barbarense Que agora que tem Que correr atrás Do resultado Perde o jogo Por 2 a 0 Vai ter alteração Vamos lá Atento Vamos ver quem vai Vai entrar o número 17 Da equipe da Está entrando o 13 O 13 e o 17 Quem é que saiu? Está saindo o 13 O 13 7 Mas o 17 do outro lado O Rô O Rô Do Aliás Daqui a pouco você informa 15 minutos e 30 Decorridos de partida Da etapa complementar Dois para a turma Do Danone Zero para o América Barbarense Vai Quequel Para a cobrança de falta Para a turma Do Danone Lançamento é para o Lago Cortou Atrás o Ney A sobra de bola É do Danone Com o Luan Outra vez com o Lago De calcanhar É para o Luan Chega primeiro Ganhou lá O Luan E o Arthur Marcou a falta Falta de ataque Da turma Do Danone Conseguiu aí As alterações 16 minutos Decorridos de partida Da etapa complementar Eduardo Coelho Fofão 2 a 0 A medida que o tempo passa Vai ficando mais difícil Para o América Barbarense Vai ficando mais difícil A equipe vai se enervando Porque aquele O ponto forte da equipe Que é o toque de bola Os jogadores aproximaram Para tentar uma tabela Olha o Ferrarese Sai da meta O goleiro O pezão Pois não Fofão Tete do William Também Hoje bem marcado Então Está encontrando Muita dificuldade É mérito Da equipe Evidentemente Do Danone Que está sabendo Tirar proveito disso E não contra-ataque Por muito pouco Agora não faz o terceiro gol Se fizer o terceiro Pode tampar Fechar o caixão Piscar para a viúva E vamos embora Domina a camisa 20 Da turma do Danone Solta para o Lago Aqui pelo setor direito Dali para o Hulk Bateu contra o corpo Do adversário Bateu nos pés Do Ney E a bola para fora Pois não Vai sair o Luan Número 2 Na turma do Danone E vai entrar 14 Jean E saiu o número 9 Chará E entrou o número 20 Alain Isso na turma do Danone Certo? Alain Entrou 20 É O Alain 20 né Agora no América Duas alterações Saiu O América Saiu o Gu E entrou 17 Rô Rô É Tá bom? Não Então são É apenas uma alteração né É uma alteração Mas duas Foi duas No turma do Danone né Ok Muito obrigado 17 minutos Decorridos de partida Da etapa complementar Decisão do título Da quarta divisão Para você América Barbarense Vai perdendo o jogo Para a turma do Danone A alteração A prevalecer esse resultado Danone levantando o caneco Da quarta divisão Pois não Vai entrar o 23 Da turma do Danone né Jogador Sandro Vamos ver quem vai sair Trabalhando o América Barbarense Lançamento é para o Pirica Muito forte Fica fácil ali para a saída Do goleiro Zé Da turma da Danone Que aproveita para fazer ali Uma firula Não é? Está ganhando o jogo Pelo placar de 2 a 0 Rubens É verdade Vai fazendo uma firula Vai vencendo o jogo E um bom público né Roberto Aqui Um abraço Ao Lucas Braga Turma do Danone Tem uma molecada boa Cadê os caras do União Para ver isso Diz o Lucas Braga O Richard Williams Olha Quem fizer o terceiro Ganha um MC Se você Se você permite Roberto Olha a turma do Danone Com o Ferraresi Lá pela ponta esquerda Bola tocada para a linha de fundo É escanteio Rubens Escanteio para a turma do Danone Não chegou a tocar na bola Não apenas a tiro de gol Está marcando o árbitro Pois não Escanteio né Você O pessoal do Facebook Falou E o repórter aqui É rápido né É Deixa eu falar aqui Com o Cebola Porque o pessoal do Facebook Cebola Está acompanhando pela TV Falou Cadê o pessoal do União Está assistindo Eu falei Está Estamos acompanhando Estão prestigiando aí o jogo Brincadeira né Tem algum jogador aí Por exemplo Parabéns Ricardo Até o 23 anos É lógico que é quarta divisão Mas tem jogador Que às vezes É No treinamento Pode ajudar né Ajuda bastante Tem uns 3, 4 Com muita qualidade Está legal o jogo É o Cebola É o Cebola É o Eles falaram Eu tive que registrar Como repórter né Muito bom Muito bom Espetacular Jair Gás e Água Ligou Pediu Chegou Precisou de Gás e Água Ligue para o Jair Telefone 3, 4, 5, 7, 25, 16 Ou pelo WhatsApp 9, 9, 9, 7, 5, 6, 2, 3, 5 O atendimento é rapidinho Precisou Ligou Chegou Jair Gás e Água Rua Itália 5, 7, 4 No Jardim Europa Em Santa Bárbara do Oeste E atenção Torcedor do Brasil Tabacaria Smoke Ice No Jardim Paulista Gira o tempo em o placar do futebol Aqui no Merzinho Daniel Decorridos agora 20 e 30 Segundo tempo Decisão do título Da quarta divisão Para você Aqui no Merzinho Daniel No placar Brasil Você confere comigo Depois desse lance Olha a turma do Danone Com Ferraresi Puxou Prendeu Dominou Passou por meio de dois jogadores Ainda Ferraresi Perda um pouco o ângulo Recupera a zaga do América Barbarense Eu confirmo Aqui no Merzinho Daniel Dois para a turma do Danone Zero América Barbarense Esportivo O refrigerante do prazer O futebol na Brasil É show de bola Roberto Estou aqui no Brasil Estou aqui no Brasil Que vai perdendo por 2 a 0 Toma posição para a cobrança William Camisa 7 O goleiro Zé Orientando a formação de barreira Três homens Cobrindo o seu canto direito William posicionado para a cobrança Todo mundo na grande área do goleiro Da turma do Danone Camisa 7 O América Barbarense William vai para a cobrança de falta Está autorizado Correu para a bola A perna direita Bateu direto para o gol Espalma O goleiro Zé Para pegar firme na segunda É Ele Com muita tranquilidade Ele fez a defesa em dois tempos É 2 a 0 Roberto E Uma informação Roberto Caso A turma do Danone Seja campeã Caso ganhe O título Essa vai ser na tabacaria Roberto Olha o time Do Danone Abatindo o Alain Espalma o goleiro O Alain Quase deixa a marca dele E quem está feliz É a Elis É a Riquinelato O Alain É o afilhado dela Grande Elis Um abraço Obrigado pelo carinho Da grande audiência E quase que O Alain O afilhado da Elis Faz o terceiro gol Da turma do Danone Rubens É E foi um chute Muito forte O Pezão Como eu disse Ele Caos 46 Ele fez uma linda defesa Lá vem Rô Camisa 17 Olha a turma ali Do América Com o jogador Tica Tira o zagueiro Afasta De qualquer maneira Bola solta Ainda Tentou a recuperação Ali o Rô Recupera o time Do Danone Com o jogador O Ruki Insistiu O Rô O camisa 17 Do América O árbitro marcou a falta Ele está marcando A posse de bola Apenas lateral Pois não Olha vai entrar Agora do seu lado Aí você está vendo O número 10 Da turma do Danone É o Elton Número 10 Elton Número 10 É E também o 19 Do América Vamos lá O 19 É Johnny 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 19 Só para você São os próximos jogadores A atuar aqui Nessa partida 23 minutos 240 Decorridos Da etapa Complementar Lateral Para o turma Do Danone Cobrar lá Pela ponta esquerda Lá pelo setor Esquerdo Da turma Do Danone Tem duas alterações Aqui uma De cada lado Daqui a pouco O árbitro Vai autorizar É o árbitro Já autorizou Vamos ver Quem está saindo Aqui da Do América Enquanto você A turma do Danone É o número 7 Que saiu Quem entrou mesmo Saiu 7 Entrou o número 10 Elton E o América Entrou o Johnny E saiu quem O Guinho Saiu o Guinho Número 10 E entrou o 19 Johnny Os treinadores Vão mexendo Nas suas equipes 2 a 0 Vence a turma Do Danone Bola solta Na esquerda Da lá vem o América Com Gabriel Evita a saída de bola Para a linha de lado Trabalha Gabriel Pela ponta esquerda Está marcado Domina o lateral esquerda Enqueada de bola Para o centroavante Pirica Vai na jogada individual Está bem marcado ali Pelo jogador Quequel Evitou a saída de bola Para a linha de fundo Ainda Pirica Sobrou a bola Para Gabriel Bateu contra o corpo Do adversário Recupera a turma Do Danone Bola solta aqui Pelo setor direito Vem trabalhando A turma do Danone Bola com camisa Número 14 Jean Trabalhando Jean Pelo setor direito Está bem marcado Pelo Rô E a bola tocada Para fora Manual para a turma Do Danone Cobrar E não tem pressa É verdade Está ganhando o jogo Por 2 a 0 Domina o Jean Vem buscar jogo Ali o Murilo Insistiu também o Jean A bola foi para a linha De lado É lateral Para o América Barbarense Cobrar Tabacaria Smoke Ice Faça-nos uma visita Trabalhamos com vendas De narguilês Essências Carvão de coco Acessórios em geral Palheiro Charutos Qualidade Aqui não se discute Rua Cristóvão Colombo 545 No Jardim Paulista O telefone 991-16-8454 Tabacaria Smoke Ice Conosco Na grande decisão Da quarta divisão Do campeonato Amador Barbarense Para você Inclusive o pessoal Felipe Falou que a equipe Da Rádio Brasil Está convidada Vai ter de tudo Hoje ali Bola levantada É com o Rô Olha o América Barbarense brigando ali Contra a defensiva Tirou de qualquer maneira Afasta a turma do Danone O América Barbarense Continua apertando Bola com o William Aqui pelo setor Esquerdo Fez o levantamento Lá na direita É para o Ni Não ingressou na grande área Vai contra A marcação ali Do Augusto Trabalhou Perdeu um pouco Lango Chegou O Hulk Na cobertura Deixou a bola Com o Augusto A enfiada É para a corrida Do Ferrares E chega o primeiro zagueiro Manda a bola para fora Rubens Do jeito que veio Né Roberto Ele chutou Tem o Jaqueta também É o 33 É o 33 E o 23 Então vamos lá O 33 Roberto É o Rosca Rosca Ainda perguntei Por que Rosca E 23 É o Sandro 23 Sandro 33 Rosca São as próximas alterações Do técnico Gustavo Da turma do Danone Que vence o jogo Por 2 a 0 Tem o jogador Da turma do Danone Caído Rubens É Está ganhando tempo Um tempinho Ou se contundiu Acho que é o menino Que fez o primeiro gol Né Roberto O Jaqueta Número 3 O Kekel Se não me falha a memória Vamos ver Kekel vai sair também Saiu já o Murilo E entrou o Rosca Isso Saiu o Murilo Entrou o Rosca 33 É o Murilo 18 né Vai sair o Kekel Camisa 3 O autor do gol Do primeiro gol E vai entrar o Sandro É isso Sandro É o 23 Sandro Sandro 23 Mais uma alteração Na equipe Da turma do Danone 28 minutos Bola Jogo reiniciado Aqui no Merzinho Daniel Levantamento É para o Rosca Tentou de calcanheira Afasta a turma do América Barbarense Na verdade Ele já entrou Querendo dar de Rosca Né E não é por aí Ele vai para cima Lá Jean já cobrou O lateral Para a turma do Danone Entregando ali Para o Elton Chegou a marcação América Barbarense E a bola vai para a linha De lado É lateral para o América Lateral já cobrado Ali com o jogador Gabriel Vem buscar jogo William Jogando no campo defensivo Soltou a bola aqui Para o Rô A bola vai para fora Para ninguém Quem te viu Quem te vê Nossa Sentiu demais o jogo A maneira como está jogando Facilita demais as coisas Para a equipe do Danone Que faz para merecer o resultado Eu diria para você Que nem se fizer um golzinho Tua pode empatar Dono do jogo A equipe do Danone Eu diria para você Nessa situação Nesse momento Com 29 minutos De jogo Do segundo tempo A equipe do Danone Vai levar esse troféu Ô Roberto Oi Falar com o Felipe aqui E aí Felipe Como é que foi esse jogo 2x0 Foi bom né Graças a Deus Estamos fazendo Para a vitória Termino bem E graças a Deus E o campeonato Você está em quantos anos Eu tenho 18 É tem um pessoal Do União Barbarista Ali acompanhando o jogo Um abraço ao Cainan Vieira Danone Quequel E Ferraresi Os autores dos gols América Barbarense Zero Pois não Ó Tem o 14 Aí não sei se ele vai entrar É o Tom Do América Barbarense Tom 14 O América vem para o jogo Com o Rô Aqui pela ponta esquerda Dali para o Pirica Trabalhando o Pirica Na jogada de linha de fundo Chegou o zagueiro Ganhou E o toque para fora Lateral Último toque foi do Pirica Não o árbitro está marcando É posse de bola Para a equipe do América Barbarense O Roja cobrou É para Gabriel Pintou o cruzamento Na grande área A bola vai ficando Lá pelo setor direito A sobra do William Protegeu o zagueiro A bola vai para a linha de fundo É escanteio Rubens É o árbitro em cima Do lance Marcou escanteio E vai ter alteração Tem o 14 E também tem o 20 É o 20 Eu não tenho aqui Escanteio Para o América Barbarense Cobrar lá pela ponta direita Quase 31 minutos Está entrando o 14 Na equipe do América Barbarense Vai para a cobrança Tocou na bola O Jean O árbitro está marcando É posse de bola Para a equipe do Da turma do Danone Trinta e um minutos Trinta e um minutos Marco eletrônico da Brasil Teste o Canatibo Dins do momento Sinônimo de inovação E sustentabilidade Fabricado com qualidade E tecnologia Teste o Canatibo Melhor Dins do Brasil Vem mais um Aí para a turma Do Danone Rubens Número 21 21 Ele é o Doia Doia 21 Doia 21 Daqui a pouco Para a turma Do Danone Zero Para o América Barbarense 32 minutos Lá vem a turma Do Danone O chute do meio Da rua Sem qualquer perigo Longe longe Da meta do goleiro O pezão Do América Barbarense Rubens Agora tem dois jogadores Da turma Do Danone Caído Do outro lado Lá Tem dois jogadores Eu não sei Se é câimbra Se é cera O fofão Pode falar Porque eu não estou Sentindo nada Não posso falar nada Assistec Comércio e serviços Em motores elétricos Rua Vereador Sérgio Leopoldino Alves 177 No Distrito Industrial Santa Bárbara do Oeste Telefone 3463 6500 Um abraço Ao Maurício Ao Tales Ana Clara Muito obrigado Maurício Pela confiança Depositada na equipe Brasil de Esportes Na cobertura Do Campeonato Amador Da 4ª Divisão 33 minutos A medida que o tempo passa Jogadores Do América Barbarense Vão ficando ainda mais Desesperados A turma do Danone Vai festejando Está com a mão na taça Ganhando o jogo Pelo placar De 2 a 0 Nessa disputa A decisão do título De 2018 Da 4ª Divisão Bola solta Com o Pirica Fez a finta E recebeu a falta Aí pinta cartão Rubens É, agora não sei Se ele deu cartão Para o 21 Ou para o 23 23, né? 23 Está certo Merecidamente Sandro Sandro Recebe cartão amarelo Recebeu Deu um rapa ali No Pirica Falta para o América Barbarense Cobraram Ele deu um rapa em cima Do Pirica É que nesse jogo O Danone na sua frente O Danone na sua frente, Roberto 13 O 13 é o Zone Zone número 13 Zone com Z Com Z Quase 35 minutos Agora o jogador ali Recebendo cartão amarelo Demorou para sair, né? Deve ser o Ferrares Olha lá Vai tomar o vermelho Está expulso Ferrares expulso No momento que ia ser Substituído É verdade Fez cera Agora o 13 não entra O Zone É verdade O Zone Olha a reclamação aqui E aí, Fofão Você que acompanhou Ele põe a mão no peito Fala, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Você fez tudo errado Você vai lá com a torcedora Você vai comemorar Você vai fazer isso É a história da manha É a história da cera O arco está certo Mandou embora Até logo um abraço Você pode prejudicar Sua equipe Numa brincadeira dessas Mas não assume, né? O que que eu fiz? O que que eu fiz? Eu sou um anjinho Olha o Pirica Lá vem o América Barbarense Bola solta Devolvida para a Pirica de novo Ingressou No pico da grande área Pelo setor esquerdo Está bem marcado Vai o atacante da equipe do América Chega dois na sua marcação Uma bola tocada para a linha de lado Lateral para o América Rubens Ou o árbitro vai marcar falta, né? Porque o que ele fez no Pirica ali Pirica está caído ali, né? Está nocauteado É falta para o América Barbarense Ajeita a bola para a cobrança O B Ele deixa ali para outro jogador Da equipe do América Barbarense 36 minutos Estamos caminhando para o final da partida Aqui no mirzinho Daniel O América Barbarense ainda insiste 2 a 0 Vence a turma do Danone Dois homens guardaçando o canto direito Do goleiro Zé Vai alçar bola na grande área Do goleiro Da turma do Danone O América Barbarense Bola levantada O cabeceio Tira A zaga afasta de qualquer maneira A sobra de bola vai ficando ali com o Willian Dá um chutão nela Ela vai lá do outro lado Gabriel corre atrás da bola Evita a saída de bola para a linha de lado Lá vem o América Boa finta Ingressou na grande área Tocou em cima do jogador Camisa de número 20 O Alain Da equipe da turma do Danone Lateral para o América Barbarense Cobrar Rubens É, o América tem pressa, né? A turma do Danone Tem um jogador a menos, né? Que o Ferraresi Fez besteira, né? Gabriel entregando ali para o Willian No bico da grande área Lá vem o América Pintou o cruzamento Trava o zagueiro Augusto Escanteio para o América No finalzinho do jogo Rubens É, agora o América Vai com tudo para cima Tentando o primeiro gol O Willian Posicionado para a cobrança Bola levantada na primeira trava E tirou a zaga Voltou com o Tica para fora Longe da meta do goleiro Zé Do jeito que veio O Tica chutou Mas não foi dessa vez 2 a 0 Vai vencendo a turma do Danone E praticamente já está com uma das mãos na taça É um chute de Tica Jair, gás e água Ligou, pediu, chegou Precisou de gás e água Ligue para o Jair Telefone 34572516 Ou pelo WhatsApp 999756235 O atendimento é rapidinho Precisou, ligou, chegou Jair, gás e água Rua Itália 574 No Jardim Europa Em Santa Bárbara do Oeste Um abraço também ao Jair Jair, gás e água Grande companheiro da equipe Brasil de Esportes Amigo nosso É, um dos patrocinadores Conosco durante todo o campeonato da 4ª Divisão Muito obrigado Jair e toda a equipe aí No Jardim Europa Inclusive eu fiquei precisando de água e de gás Eu liguei para o Jair, gás e água É 38 minutos Finalzinho de jogo Torcedor do Turma do Danone Já comemorando o título Da temporada 2018 As duas equipes O ano que vem na terceirinha 2019 Quase 39 minutos Rádio Brasil na cobertura do campeonato Amador Barbarense para você Jogador da Turma do Danone caído Jogo parado aqui no Mirzinho Daniel Ele recebeu um rapa, né? O árbitro parou o jogo Tabacaria Smoke Ice Faça-nos uma visita Trabalhamos com vendas de narguilês Essências, carvão de coco, acessórios em geral Palheiro, charutos Qualidade, aqui não se discute Rua Cristóvão, Colombo 545 No Jardim Paulista O telefone 991-16-8454 Tabacaria Smoke Ice O Felipe já está preparando lá, né? Se tudo correr bem A festa, né? A comemoração lá Certeza, né? Porque com um minuto Faltando um minuto Para acabar o tempo regulamentar E lá tem de tudo, viu, Roberto? Tem água, tem Guaraná Vai ser difícil Tudo, tudo, tudo É, tem refrigerante também, né? Agora está entrando o número 13, Roberto Que ia entrar o zone Só que eu não sei quem saiu, né? Porque nessa hora está saindo do outro lado lá É, depois você informa Entrou o zone na equipe da turma do Danone Só para ganhar o bicho, né? Não é para ganhar o bicho da vitória na grande decisão de 2018 E tem bicho Só que o árbitro está dando seis minutos Seis minutos, Roberto Mais seis Vamos até 46, então Lá vem o time do América Bola com o William Rolou para o jogador B Pelo setor esquerdo vai B Camisa número 5 Passou Jogada de lida e fundo Pintou o cruzamento Dominou Fez o cruzamento para a grande área A bola saiu Saiu, né? Saiu, saiu Tiro de meta Que favorace a equipe Da turma do Danone, Rubens É, a turma do Danone Alguns torcedores Se não me falam a memória As duas equipes são daqui do bairro Não é, Roberto? Não, uma é da Vila Aparecida Que é o América Barbarense A turma do Danone Eu não sei Depois você pesquisa aí Qual é o bairro deles? É, me falaram que é do Santa Rita, né? Ah, Santa Rita? É Tá certo Então a turma do Danone É pessoal aqui da parte antiga da cidade, né? É verdade 41 minutos Vamos até 46 Tem cinco minutos ainda de disputa Falta já cobrada ali pelo William Entregando para Rô É pela direita Lá vem o time do América Barbarense Entregando lá pelo setor direito Com Gabriel Chegou a zaga Tira Augusto Afasta Afasta o perigo Manda a bola lá na torcida Um bom público esta tarde Acompanhando a decisão da quarta divisão Para você Aqui no Mirzinho, Daniel 41 minutos e meio Temos ainda 4 minutos e meio De partida nos acréscimos Para terminar o jogo 2 para a turma do Danone E 0 para o América Barbarense E o jogo, Fofão? Resultado justo até aqui? Justo Justíssimo Não há dúvida Sobre jogar contra uma boa equipe Que demonstrou até para chegar a essa grande final A equipe Impedimento Impedimento A equipe do América Parabéns à equipe do Danone Pela sua postura em campo Marcando os principais jogadores Da equipe do América Contra-atacando Para fazer o primeiro gol Saindo na frente E o segundo gol Um golaço Um contra-ataque espetacular Matando o jogo E a partir dali Aí o pessoal do América Ficou mais nervoso ainda Não criou uma única oportunidade Para falar O Zé teve trabalho O Zé fez essa defesa assim Só para mostrar Para aparecer aqui na televisão Gostou da ponte? Mas nada disso aí Merecidíssimo O título para o pessoal Do Danone Agora o Alisson Oliveira Está dizendo aqui Valeu pela luta América Parabéns guerreiros A Ju Moreira Valeu pela garra meninos Muito obrigado aí O torcedor se manifestando No Facebook Do SB Notícias Olha a sota com o Johnny Lá vem o América de cabeça Defende o Zé O Johnny já ia para a comemoração Grande defesa do goleirão Da turma do Danone Rubens É quem fala que o Zé Não fez nada Nesses minutos finais Né Fofão Duas defesas E o Sol Porque ele estava contra o Sol Ele ia ser encoberto Ele fez uma linda defesa Quase quase o primeiro gol Do América Barbarense Na verdade ele desperdiçou oportunidade Da mesma forma que ele fez o movimento com o CBC E joga do outro lado Quando ele fica vendido Ele tentou encobrir o goleirão Que ele é cumprido Já é cumprido por natureza Quase debaixo do gol Milagre não acontece Apesar de uma só Sobrou a equipe do Danone Que hoje prometeu Hoje eles tomam cerveja 43 minutos Estamos nos acréscimos O árbitro deu 6 minutos Domina William Pro América Barbarense Solta a bola lá pelo setor direito Vem buscar jogo Gabriel trabalhando Gabriel na direita Pra Rô Vem o 17 do América Ingressou na grande área Bateu cruzado Sobre a meta do goleiro Zé Pra fora Rubens É do jeito que veio Ele tentou né Surpreender o Zé Mas não foi dessa vez 2 a 0 Vai vencendo Colocando A mão na taça O futebol é engraçado Tem dia que não Não dá certo Não vai Nem o cruzamento Sozinho Pelo menos o cruzamento Você poderia acertar Não vai Acabou Parabéns de novo Repetido Parabéns a equipe Do Danone Teste o Canatiba O jeans do momento Sinônimo de inovação E sustentabilidade Fabricado com qualidade E tecnologia Teste o Canatiba O melhor jeans do Brasil Olha o perica Lá vem o América É pratica Tirou Aparecendo ali o Sandro E a bola vai lá Do outro lado Mas o hábito Marca falta Falta pro América E vai ter outra alteração Jogo pra ganhar o bicho Beleza né É 2 a 0 Vai vencer Vai vencendo a turma Desportes Bola lançada com o Rô Lá pelo setor direito Lá vem o América Lá vem o América Lá vem o Brasil Estamos com o Brasil Lá vem o Brasil No gramado Não consegue falar com o Brasil Não consegue falar com o Brasil Vamos tentar falar com o Brasil Vamos tentar falar com algum jogador Um abraço Lá vem o Brasil Lá vem o Brasil Lá vem o Brasil Inclusive o nosso comentarista E todo mundo Até o pessoal Falou que merecidamente Hoje Deu tudo certo Pra vocês né Graças a Deus É fruto do trabalho Que a gente Já Não é de agora O ano passado A gente bateu na trave Mas Por causa que Deus tinha um plano melhor E a subasta Vai ser aonde? Cristóvão Não sei Será que vai haver a bagunça Vai ser uma festa merecida Agora tem que se preparar Pro ano que vem né Não é A preparação Começa de agora Tentar manter o máximo Do elenco possível Porque a gente sabe Que os meninos aí Tem qualidade E fizeram por merecer Esse título aí Eu falei rosca Porque praticamente Ele é o dono da equipe Ele dá escalação Ele faz tudo aqui Mas a gente percebe A festa Da turma do Danone 2 a 0 Roberto Ok Vamos esperar aí A premiação Não é Enquanto isso Você vai ouvindo aí O pessoal também Os vice campeões E também os campeões Da quarta divisão De 2018 Daqui a pouco A premiação Por parte da Secretaria Municipal De Esportes Turma do Danone Vence o América Barbarense Pelo placar de 2 a 0 Quequel fez 1 a 0 Ferraresi Fechou o placar 2 a 0 Para a turma do Danone Nesta temporada De 2018 Tirando a brincadeira De mau gosto Do Ferraresi O jogo foi tranquilo Sem problema nenhum A vitragem tranquila O trio da vitragem Não teve problema Correu tudo muito bem E fica aí O parabéns A todas as equipes De agora Que no próximo ano Vão disputar A série A3 Uma bela luta Uma disputa Melhor do que isso O campeão Soube jogar Contra uma boa equipe Que não jogou Não jogou Na verdade A verdade é essa E foi bem O próprio Willio Reconheceu isso Naquele dia de noite E esse foi o dia Nesse sábado Para ganhar Você tem que colocar A chuteira Não colocaram a chuteira Salto alto Não virou nada Um abraço A Maria Amélia Zavate Parabéns Danone arrasou Zé Gostou hein A Maria Amélia Das defesas do Zé O André Gripe Vai lá Turma do Danone Também comemorando A conquista da turma Do Danone Festejando ali No meio campo E o América Barbarense ainda Discutindo ali né Qualquer coisa aí Com relação A perda do título Mas foi merecido Também né Vai lá para o treinador Saber porque ele está bravo Treinador Treinador lá Ô Roberto Você viu né Que aconteceu né Ô Robão Conversa com o pessoal Do América O pessoal está bravo aqui Não Bom bem aqui Aconteceu Espera aí Fala com o treinador Treinador que está bravo Fala com o treinador Fala com o treinador Nossa bola né Não deu para a gente ganhar Ser campeão Mas visto A gente está de parabéns A gente chegou Chegou até aqui É isso mesmo Ninguém esperava né Então Você vê O time que chegou ali Pequenininho Foi crescendo Mas graças a Deus Está todo mundo de parabéns Parabéns para vocês Obrigado É o pessoal aqui Do América Barbarense Daqui a pouco Teremos a premiação As medalhas A entrega dos troféus Aos finalistas Da quarta divisão Do campeonato Amador Barbarense De 2018 Turma do Danone O camisa 7 De William Você vê O que é a sensatez Não deu nada certo E não deu mesmo né E não deu mesmo Não adianta fazer o papo Todo esse estar de alhaço Que o treinador Rábio de Arraia De Alba 4 Seu time não jogou nada Não deu nada certo Absolutamente A grande oportunidade O Perica perdeu Com 100 goleiros Sem nada Acabou Mudou a história do jogo Então é isso Ganhar ou perder Então tá reclamando o que? Um minuto a mais Um minuto a menos Ah para com isso Pessoal do América Barbarense Já recebendo as medalhas De vice campeões Chega Chega Roberto Oi Pois não Vamos lá Ó o Felipe O Felipe Que é inclusive O proprietário aí Da tabacaria Aí Aí ó Deu sorte né E hoje a festa Vai ser lá Aonde vai ser a festa A festa vai ser lá Na tabacaria Smoke Ice E tá todo mundo Convidado pra conferir lá Festejar com a gente Então pode ir o Fofão Pode ir toda a equipe Todo mundo Todo mundo Tem bebida Vai queimar uma carne Fazer uns churras lá Tá todo mundo convidado Tomar gelada Pra comemorar Agora parabéns Pela equipe né Porque hoje Deu tudo certo Pra vocês Vocês tiveram tranquilidade O América Teve uma oportunidade De fazer o primeiro gol Não fez Até o nosso comentarista Diz Quem não faz Toma Aí vocês fizeram E merecidamente Parabéns pelo título Muito obrigado Eu agradeço Pela reportagem Pelo apoio de vocês Que tá aí compartilhando Essa quarta divisão Com a gente E agora a terceira E o título Porra É Obrigado hein Cunha Tá bom Esse é o Felipe Aí portanto O Felipe Proprietário da Tabacaria Smokiais Onde vai ser a festa Da comemoração do título O América Barbares Recebendo o troféu De vice-campeão Jogadores Mostrando o troféu Ali pela conquista Do vice-campeonato De 2018 Daqui a pouco Vem a premiação Pros campeões No 40 Ela vai cacetar Da equipe Pra chegar Um vice-campeonato Ou campeão Parabéns a todos Não tem o que reclamar Você já faz parte Do grupo de elite De uma série A3 Com possibilidade Do próximo ano Chegar numa série A2 Essa é a escada Do campeonato Do amador De Santa Bárbara Parabéns a todos Lembrando que Além de Danone E América Estão na terceira divisão Do ano que vem A Chapecoense Barco Louco Selva VRC Ideal São Camilo Mônaco Zabane Roma Cogumelo Real Capele Planalto do Sol Paulistin Amigos Futebol e Resenha Red Bull E Eldorado São as 16 equipes Que vão disputar A terceirinha No ano que vem E conquistam Todo o nosso respeito E a nossa admiração Hoje não foi dia Pronto Faz parte do futebol Estamos aguardando A premiação Para os campeões A turma Do Danone Conquistando o título De 2018 Da quarta divisão Rádio Brasil Rádio Brasil Na cobertura Do campeão Tomador Paparense Teste o Caratiba O jeans do momento Sinônimo de inovação E sustentabilidade Fabricado com qualidade E tecnologia Teste o Caratiba O melhor jeans Do Brasil Refrigerante esportivo Refrigerante do prazer Vários sabores Para o seu paladar Em 2 litros E 250 ml Refrigerante esportivo Uma empresa Da família Parase Assistec Comércio Serviços Em Motores Elétricos Rua Vereador Sérgio Leopoldino Alves 177 No Distrito Industrial Santa Bárbara do Oeste Telefone 3463 6500 Abraço Maurício Tales Ana Clara Muito obrigado Pela confiança No trabalho Da Rádio Brasil Conosco Na cobertura inteira Do campeonato amador Da quarta divisão Também Os agradecimentos Para Jair Gás e Água Ligou Pediu Chegou Precisou De Gás e Água Ligue para o Jair Telefone 3457 2516 Ou pelo WhatsApp 99975 6235 O atendimento É rápido Precisou Ligou Chegou Jair Gás e Água Fica na rua Itália 574 No Jardim Europa Em Santa Bárbara do Oeste É que você Que você Que eles vai conversar Com vocês Vai levar vocês Para conversar Ali no União Opa Maravilha É fruto de muito trabalho Isso daí Só agradecer a Deus É E você Recepções aí Dois jogadores Que podem ser observados Mais para frente Pela equipe Do União Barbarense Glorioso Na segunda divisão De profissionais Me engana que eu gosto Para com isso Por favor Para com isso Isso é uma besteira Que não tem tamanho Pelo amor de Deus Turma do Danone 2 Barbarense Segundo gol Graças a Deus A gente Trabalhando com a equipe Fazendo muito tempo Que a gente estava Fazendo amistoso E graças a Deus A gente saiu com a vitória E foi campeão Quantos anos você tem? 18 anos É Você pode ter oportunidade O pessoal do União Estava acompanhando aí E Pode ser que você tenha Às vezes algum convite Não Eu já faço parte de um clube Eu jogo no Jaguari No futebol clube Aí eu sou Federado lá E eu estou de folga Eu estou treinando Com o turma do Danone Mas é uma honra Tá certo O Perrares Aqui são os campeões Agora vai receber A medalha Roberto Ok Vamos para a entrega Das medalhas De campeões Aos jogadores Da turma do Danone Turma do Danone Sendo Homenageado aqui Pela Secretaria De Esportes Jogadores recebendo Cada um A sua medalha Os dirigentes A comissão técnica Da turma O prefeito Agora é Casa da Mãe Joana Todo mundo entregando Vai lá Deve ter sobrado A medalha também Se quiser pegar uma Pode pegar Fim de feira Pessoal recebendo Puxa vida Puxa vida Isso vai mudar O final de ano De Santa Bárbara do Oeste É impressionante Pode mandar um abraço Pode Vamos mandar um abraço Ricardo Camargo Um grande abraço Para você Você é demais Você tem um coração Que não tem tamanho Parabéns Ricardo Parabéns mesmo Eu tenho que aproveitar E mandar mesmo Hoje foi demais Viu Ricardo Hoje eu tive que Matar dez leões Para chegar aqui Né Ricardo Parabéns Ricardo Está aí portanto O pessoal Recebendo As homenagens Por parte da Secretaria de Esportes Medalha De campeões Agora o goleiro Menos vazado É o Zé né O Zé é o goleiro Menos vazado Do campeonato O Zé Que fez aí Boas defesas No finalzinho do jogo Recebendo o troféu Também de goleiro Menos vazado É o nome mais simples Como é que você chama? Zé Zé Né E merece Não merece É a Rádio Brasil Na cobertura Do campeonato Amador Barbarense Da quarta divisão Vamos agora A entrega Do troféu Ao troféu De campeão Da quarta divisão De dois mil e dezoito Aqui no Mirzinho Daniel Para a turma Do Danone São cinco horas da tarde Mais nove minutos Aqui no Mirzinho Daniel O Rosca O Rosca Vem para receber O troféu Troféu de campeão Roberto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Rubão Ô Roberto Oi vamos lá Rubão Deixa eu falar com as meninas aqui Como é que você chama? Como é que você chama? Carol E aí Carol Você está torcendo Para o pessoal da turma Da nona Tirando foto aí? Mas é claro E a festa vai ser aonde? Vai ser na Smoke E você? Como é que você chama? Milena 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 Da turma do Danone Devidamente Homenageado aí o campeão Com a medalha Troféu O goleiro menos vazado O artilheiro do campeonato Só lembrando que deve ter sido aí o Alain Eusébio Da Chapecoense Que marcou sete gols Nesta competição Estava aí para receber Acredito que sim também Foi o artilheiro Justo 2 a 0 Fofão O análise final desse jogo Olha No final da história Vamos falar assim Antes do jogo Se você fosse fazer uma aposta Pelo que nós vimos das duas equipes A equipe do América tinha mais futebol Pelo que foi mostrado nas outras partidas Mas é um jogo final Falamos isso também E o que vale É o controle emocional Que não teve o pessoal do América Então Sobe jogar muito bem O pessoal do Danone Sobe marcar as principais Peças da equipe do América E no contra-ataque Acabou matando Essa partida Título dado A quem jogou melhor A equipe do América Não veio para fazer A grande final Pelo menos daquele futebol Que nós estávamos acostumados A ver E vimos Uma boa equipe Uma molecada boa de bola Repito Uma molecada boa de bola Que hoje Não brilhou A estrela não brilhou Poderia ter mudado o jogo Se no começo da partida O Perique tivesse feito aquele gol Talvez fosse uma outra história A tranquilidade Passasse essa equipe Correu atrás do resultado Não sobrecorreu atrás do resultado Perdeu a brincadeira E o título Muito, 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 muito Bem conquistado Pela equipe do Danone E agora É só festa Um grande abraço Um bom final de semana a todos Boas férias Boas férias para você Boas férias para você também Deve ser a última nossa É a última Sabe Deus Aparece umas coisas Que até Deus duvida Boas férias para você Muito obrigado Pela companhia Ao longo do ano Sou eu que agradeço Semana que vem Nós estamos ali Presente Para votar Maravilha Vote certo Os candidatos De primeira qualidade Não tem ofensa Não tem acusação Que você roubou Que roubou É tudo de primeira Boa sorte a todos Um grande abraço Obrigado Ok Muito obrigado Eduardo Coelho Fofão Comentarista da Brasil E assim Às 5 horas da tarde 13 minutos Chegamos ao final Do nosso trabalho Da nossa transmissão esportiva Decisão da 4ª Divisão De 2018 Aqui no Mirzinho Daniel Na tarde deste sábado Dia 20 de outubro De 2018 Turma do Danone 2 Quequel e Ferraresi América Barbarense 0 Turma do Danone Campeã Da 4ª Divisão América Barbarense Vice-campeã O América de Anderson Depois Pezão Ni Depois Tom Del Ney Gabriel Bi William Gu Depois Rô Guinho Depois Johnny Pirica Nil Depois Tica Técnico Wagner O Wagner Melhor dizendo Turma do Danone Campeã com Zé Luan Depois Jean Quequel Depois Sandro Gaspar Depois Claudecir Augusto Huck Olago Depois Elton Felipe Depois Doia Murilo Depois Rosca Chará Depois Alain E Ferraresi Que acabou sendo expulso O técnico Gustavo Dermeval Benedito Gomes Apitou o jogo Assistente 1 Marcelo Silva Assistente 2 Lídio Nery Nery Agradecemos Agradecemos A sua preferência A sua preferência Mais uma vez Torcedor Muito obrigado Leva no nosso canal Leva no nosso canal E diário Cada dia mais Um Jornal da Cidade A todos Um grande abraço Muito obrigado Um ótimo sábado Um grande domingo E até a próxima jornada Se Deus quiser Rádio Brasil Futebol 2018 A Rádio Brasil É líder de audiência Graças a você ouvinte Brasil A cada 100 rádios ligados No Rádio AM 63% estão no Brasil Em todos os horários Só dá Brasil Rádio Brasil AM 690 KHz A força do rádio De Santa Bárbara do Oeste Vamos ouvir o que fala O candidato Márcio França O lobo Em pele de cordeiro Quero deixar bem claro Eu não apoio o PT Eu não apoio o PT Nem sempre Márcio França O que fala deputado federal Márcio França Eu sou líder PSP da Câmara dos Deputados E membro do Conselho Político O PT Lula O PT Lula O PT Lula Magrado deve ser is�� Especial Or Maijô earth